Ela desce da viatura da polícia com certa dificuldade. Tudo por causa do barrigão. A influenciadora digital chegou à divisão de capturas logo cedo. A modelo está grávida de nove meses da segunda filha e foi detida em casa, na Grande São Paulo. Lauren Adana Lorenzetti é conhecida nas redes sociais por postagens sobre o mundo fitness e também sobre o universo da maternidade. A modelo foi condenada em 2013 por simular o próprio sequestro e pedir 100 mil reais de resgate para a própria mãe. Na época do crime, em 2010, Lauren tinha 21 anos. Ela se escondeu na casa de uma amiga enquanto o ex-namorado ligou para a família se passando por sequestrador e exigindo o dinheiro. Outro amigo ajudou no plano. Segundo a investigação, a farsa acabou durando somente 15 horas e foi descoberta pela polícia. Desistiram desse sequestro, dessa simulação, porque a polícia do Paraná passou a investigar. Mesmo com a desistência, a polícia chegou nos autores e percebeu, e aí se viu que ela também estava envolvida. Latana, desde a época da condenação, a influenciadora digital vinha recorrendo. Só que em abril do ano passado, a justiça paranaense decretou a prisão dela. Desde então, a mulher passou a viver aqui em São Paulo e não se apresentou às autoridades. A polícia do Paraná, então, pediu ajuda à divisão de capturas aqui de São Paulo. O mandado de prisão diz que é seis anos de prisão e deram regime semiaberto, em abril. O semiaberto, ela deveria comparecer. Durante o dia, ela pode trabalhar para desenvolver as atividades e à noite, ela volta para cumprir a pena imposta. Provavelmente, porque ela não compareceu ou não foi localizada, então, veio esse mandado de prisão para que a gente cumprisse. Juliano Canteiros, que ajudou no plano do falso sequestro, está foragido. A amiga Marlene Terezinha Rege não chegou à ser presa. E o ex-namorado Douglas Vaz de Lara tirou a própria vida em 2010. Na época da extorsão, Lauren vivia no interior do Paraná, onde nasceu. Ela já foi eleita a Miss, na cidade de Renascença, onde morou a maior parte da vida. Município localizado a aproximadamente 475 quilômetros de Curitiba. Atualmente, a modelo morava em um condomínio de Alphaville, em Barueri, região metropolitana de São Paulo. Mas por que a busca e a apreensão? Porque com a busca e a apreensão, desculpa, foi possível entrar na casa já com uma ordem judicial e evitar que se recusasse a sair. E até pelo estado dela mesmo, né? Que ela está grávida já, segundo consta, no último mês de gravidez. O marido da modelo a acompanhou na delegacia, mas não quis gravar entrevista. Ela está no nono mês de gravidez, ela pode dar à luz a qualquer momento. Ela tem uma filha de dois anos, então é um direito dela, até o advogado pretear, que ela faça uma prisão domiciliar, ou se não todo o período, pelo menos por um período da pena imposta.